Vamos falar sobre a administração financeira, galera? Com certeza é um dos pontos mais importantes do nosso negócio. Na verdade, não é um dos pontos mais importantes do nosso negócio, é um dos pontos mais importantes do mundo capitalista. Não é verdade? No final das contas, o dinheiro realmente é um grande facilitador. A administração financeira. Sugiro todo mundo pegar caderno e caneta. Talvez seja um dos pontos mais importantes que tem no nosso negócio da Herbalife. A gente acredita que são dois principais fatores que às vezes a pessoa não vai para frente no nosso negócio da Herbalife. Primeiro, é problema pessoal. E como a própria palavra já diz, problema pessoal é um problema pessoal. Não tem muito que a gente pode fazer. A gente pode às vezes tentar fazer um aconselhamento. Não é verdade? Isso. Eu acredito que a gente deve tentar ajudar as pessoas. Se a pessoa chegar até a gente para pedir um conselho, a gente tem que tentar fazer o nosso 100%. E às vezes, numa sugestão, num conselho que a gente vem dar, a gente pode estar até ajudando a pessoa a solucionar algum problema pessoal que ela pode estar passando. Então, mais problema pessoal é pessoal. E a segunda coisa é problema financeiro. Ok? E eu recebi um e-mail, até retransmiti esse e-mail do Rodrigo Raton. Foi um dos melhores e-mails que eu li nesse negócio da Herbalife até hoje. E quem que leu esse e-mail? Do Rodrigo Raton falando justamente sobre a administração financeira. E é muito engraçado que a gente já estava... É impressionante como o pessoal da Herbalife vem, a liderança, os presidentes estão tão sintonizados. Do mesmo jeito que ele estava pensando nisso, eu também já estava preparando um treinamento sobre administração financeira. O Pedro Cardoso também já estava preparando, já tinha preparado o treinamento da administração financeira dele. Inclusive, eu estava fazendo o tour com isso. O Rodrigo Raton, o Nilton. Então, todo mundo sentindo justamente essa necessidade de ter uma boa administração financeira. Então, vamos lá. Vamos falar sobre a administração financeira. Então, vamos começar para falar... A gente já falou sobre o treinamento no Mera. Quem é que estava no Mera lá, junto com o Marcel Martins? Ok, metade da sala. Então, vamos tentar repetir o treinamento. O que que é o dinheiro? O que que é o dinheiro? O que que é o dinheiro? Hã? Também? Não deixa de ser um veículo. Dinheiro é um capital. O dinheiro. O que que é o dinheiro? Dinheiro é tudo. Dinheiro é o quê? Dinheiro é uma ideia. Então, vamos lá. Você chega lá no cara, vai comprar um sanduíche. Aí, o cara fala, quanto é que custa? Dez reais. Deixa eu te dar uma ideia. O que que é o dinheiro? Dinheiro em si. Calma, calma aí. Calma aí. Estamos aqui, somos empresários. Sim ou não? Vivemos no mundo capitalista. Sim ou não? Sim. E devemos saber o que que é dinheiro. Sim ou não? Então, o que que é dinheiro? Dinheiro. Dinheiro é poder. Com o dinheiro você consegue, sim. Com a ideia você consegue dinheiro, sim. Mas o que é o dinheiro? É um papel. É verdade. Palma de palmas. Buge. Dinheiro é o papel. Dinheiro. O papel é uma moeda. Por isso que a gente chama que dinheiro é um objeto. Com o valor que nós mesmos colocamos para ele. Ok? Então, o dinheiro é objeto de valor. E já que ele é um objeto de valor, a gente pode fazer o quê com o dinheiro? Podemos perder. Sim ou não? Sim. Todo objeto pode ser perdido. Um objeto pode ser emprestado. Um objeto pode ser tomado da gente, a força, roubado. Não é verdade? É um objeto. É um objeto de valor. Então escreve. Dinheiro é um objeto de valor. Agora, o que que o dinheiro faz? Vocês sabiam que a maioria do dinheiro não está em forma mais física? A maioria do dinheiro está em forma de imóveis. Joias. Mas, sem sombra de dúvida, talvez a maioria dele está em forma de imóveis hoje em dia. Não é verdade? Mas tem muitos em joias. Porque, às vezes, as pessoas falam que joia é investimento. Não é verdade? Joia é investimento. Realmente é um bom investimento para o dono da joalheria. Acho que mais para ninguém. Porque o investimento, normalmente quando você faz investimento, o que você espera? Um retorno. De preferência, superior ao investido. Sim ou não? Então, você vai lá numa loja comprar um brinco. Dá para você voltar lá no outro dia e pedir mais por ele? Então, ele é um investimento? Não. Não é verdade? Então, o que a gente pode fazer com o dinheiro? O que se faz com o dinheiro? Hã? O que o dinheiro faz? Eu formulei a pergunta errada. O que o dinheiro faz? Sim. Mas o que ele faz, na verdade? Ele compra, sim. Na verdade, ele mede o valor das coisas. O dinheiro, ele mede o valor das coisas. O valor financeiro das coisas. Porque se não existisse o dinheiro, estaria muito complicado. A gente estaria na época ainda do escambo, na época das trocas. E talvez seria uma coisa complicada. Vamos supor, doutor Francisco, médico. Vamos supor que o doutor Francisco queira comprar um carro. Ele ia ter que achar uma pessoa que queria vender um carro. E que uma pessoa queria que se consultar bastante. Não é verdade? Então, seria muito complicado. Porque você tinha que conseguir alguém querendo a mesma coisa que você. E, às vezes, a quantidade é uma coisa muito difícil de ser acertada entre o outro. Então, o que o dinheiro faz? O dinheiro, ele mede o valor das coisas. Com o dinheiro, você fica muito mais simples. O comércio, sem sombra de dúvida, se não existisse o dinheiro, o mundo seria completamente diferente daquilo que ele é hoje. Então, o dinheiro, ele mede o valor das coisas. De tudo. Ok? Então, qual que é a sua filosofia sobre o dinheiro? Isto é, o que você sabe sobre o dinheiro? O que você pensa sobre o dinheiro? Nós vivemos em um mundo capitalista, onde quase tudo gira em torno do dinheiro. Sim ou não? E a maioria das pessoas são analfabetas, financeiramente falando. A maioria das pessoas sabe muito pouco sobre o dinheiro. E, por exemplo, vamos supor que a gente vai jogar beisebol. E a gente não sabe as regras do beisebol. Quais são as chances de a gente se dar bem desse jogo? Quais são as chances de se dar bem no jogo quando a gente não sabe as regras? Muito pequenas. Qual é a chance de se dar bem no mundo do dinheiro sem saber as regras do dinheiro? Muito pequenas. E estamos todos jogando esse jogo. Todos estamos jogando o jogo do dinheiro. Sim ou não? E se a gente não estuda sobre o dinheiro? Se a gente sabe pouco sobre o dinheiro? Se a nossa filosofia sobre o dinheiro é pouca, como é que a gente vai financeiramente? Vai mal! Só que onde é que a gente aprende sobre o dinheiro? Com os pais. Exatamente. Não é na escola, normalmente. Normalmente não é na escola. Por que que não é na escola? Às vezes nem o professor sabe. Normalmente é com os pais que a gente... Eu fiz administração de empresas, não fiz não. Eu quase fiz administração de empresas. Eu cursei administração de empresas por três anos e meio. Ainda não formei. E lá em administração de empresas eu não aprendi sobre o dinheiro. Se não é em administração de empresas... Foi em medicina que aprende sobre o dinheiro? Então também não é em medicina. Não foi em educação física. Não foi na engenharia. É onde é então que a gente aprende? Porque se a gente for começar a pensar tudo o que a gente tem que pensar na história. Para que que foi criada as escolas? Lá atrás. Primeiras escolas do Brasil foram criadas para quê? Hã? Para quê? Ensinar o quê? Ensinar o quê? Vamos supor, você é um dono de uma fazenda e você tem vários pessoas que trabalham na sua fazenda. Você criou uma escola. Para quê? Para ensinar os seus funcionários a ganhar mais dinheiro e comprar a sua fazenda de você? Para quê? Exatamente, Brian. Para ser bons empregados. Para ensinar justamente o que o patrão precisa. As primeiras escolas foram criadas para isso. Sim ou não? E desde lá não mudou muito. As coisas. A maioria das escolas ensinam a gente a ser funcionário ou ensinam a gente a ser patrão? Funcionários. Sim ou não? Sim. Então, não é nas escolas normalmente que a gente vai aprender sobre dinheiro. Então, é onde, Samuel? Com os pais. Só que se os nossos pais não sabem muito, se a filosofia sobre o dinheiro deles também não foi o suficiente para fazer com que eles atinjam a independência financeira, como é que eles vão poder ensinar para a gente? Não é incrível? E o mundo continua o mesmo. Sim ou não? E normalmente os pais fazem o máximo possível. Porque a filosofia dele é essa. Então, primeira coisa. Como é que está a sua filosofia sobre o dinheiro? Você é uma pessoa que estuda o dinheiro? Porque tudo na vida se estuda. Tudo que a gente quiser na vida, a gente estuda. A gente pode estudar como a gente... Filhos, educar melhor os filhos. Sim ou não? A gente pode educar muitas... A gente pode aprender muitas coisas. Inclusive, sobre o dinheiro. Você estuda sobre o dinheiro? Sim ou não? Quem aqui já leu o livro do Ike Batista? Levanta a mão. Olha que engraçado. Você colocou quantas cadeiras aqui? 300 cadeiras você colocou aqui. Então, tem 162 pessoas aqui. De 162 empresários dentro de uma sala. Somos empresários. Sim ou não? O maior empresário do Brasil, hoje, é o Ike Batista. Sim ou não? Ele vai lá e escreve um livro. Então, somos empresários. E existe o maior do Brasil. O maior do Brasil escreve um livro. E quantos empresários leu o livro? Olha que interessante. Cinco pessoas. Seis comigo. Não é engraçado isso? E às vezes as pessoas se perguntam, por que eu não estou indo tão bem financeiramente? Porque o cara não está estudando dinheiro. Nós temos que estudar dinheiro. Porque a gente vai se dar bem nesse jogo de acordo com a nossa filosofia sobre o dinheiro. Não pode um empresário, o maior empresário do Brasil, escrever um livro e o empresário não ler. Não pode isso. A não ser que se fosse uma coisa muito difícil. Uma reunião com ele lá, sei lá, custa milhões, tudo bem. Não dá para ir lá. Mas um livro. Quanto é que custa o livro dele? 20 reais? 30? Realmente, 30 é muito mais difícil. Escreve. Minha realidade financeira tem a ver com a minha realidade tem a ver com a minha filosofia sobre o dinheiro. Isso é igual para todos nós aqui. Todos estamos jogando o jogo do dinheiro. Queiramos ou não queiramos. A maioria tem mitos em relação ao dinheiro. Por quê? Porque normalmente quando a gente vai assistir um filme o rico é o quê? Nos filmes, nas novelas. Normalmente são os malvados. Sim ou não? Lex Luthor. É verdade? Normalmente. Quanto? Nas novelas eles pintam os ricos como pessoas egoístas. pintam os ricos como pessoas do mal, com poucos amigos. Sim ou não? Normalmente é pintado isso na sociedade. Que o rico é egoísta. Que o rico não pensa... Só pensa em dinheiro. É ou não é? Isso é pintado pela sociedade. Se a gente começar a pensar por que será que isso é assim? Por que será que isso é assim? Por quê? Por quê? Mas... Mas por quê? Por que escreveram isso? Será que não foi alguém que queria condicionar a cabeça da pessoa a aceitar isso? para aceitar a viver com pouco e ser feliz? Isso faz com que a gente comece a pensar. Não é verdade? Eu não sei o motivo. Mas que a sociedade, as telenovelas e os filmes pintam isso para a gente, pintam. E se coloca isso na nossa cabeça embutido, fica muito difícil da gente querer ser rico. Quando a gente pensa em riqueza, vem algo negativo na nossa cabeça. E a gente não... A gente consegue enganar todo mundo, menos a gente mesmo. Então, ficar rico para você, vem uma coisa positiva na sua cabeça ou vem uma coisa negativa na sua cabeça? Porque a sociedade está implantando, às vezes, coisas negativas com relação à riqueza. Igual aquele... aquela frase. Mais fácil, um camelo entrar pela agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Sim ou não? E vão embutindo isso na nossa cabeça. Dinheiro é sujo. Dinheiro não nasce em árvore. E vão embutindo isso na nossa cabeça. Sim ou não? E como é que a gente pode ir contra a nossa cabeça? E, às vezes, isso é uma coisa que segura o distribuidor independente da Herbalife para ficar rico. porque aquilo que vem na cabeça dele, a filosofia que ele embutiu na cabeça dele sobre ficar rico é uma coisa negativa. Como é que ele vai poder, então, ir contra a filosofia de vida dele? Não é verdade? Dinheiro é importante? Sim ou não? Sim. Só que na sociedade nós somos treinados a dizer que o dinheiro é o quê? Na sociedade nós somos treinados a dizer que o dinheiro é o quê? Não é importante. Aquele que fala sobre dinheiro é criticado, às vezes, na sociedade. Sim ou não? Que o cara só pensa em dinheiro. Sim ou não? Sim. E dinheiro é importante? Sim. Então, é importante quanto as coisas que ele pode prover. Por exemplo, alimentação é uma coisa importante? Com o dinheiro a gente pode ter uma alimentação mais saudável, uma alimentação melhor, escolhas melhores da alimentação? Sim ou não? Então, o dinheiro é importante? Saúde é importante? Se eu precisar de ir no hospital, eu posso ir no hospital melhor se eu tiver com mais dinheiro? Sim ou não? Então, o dinheiro é importante? Sim. Educação para os nossos filhos é importante? Escolaridade é importante para os nossos filhos? Se eu tiver dinheiro, eu posso proporcionar uma escolaridade melhor para os filhos? Sim ou não? Então, o dinheiro é importante? Então, escreve. Dinheiro é importante. Super importante. Porque nós somos treinados na sociedade a dizer bem assim, às vezes criticar pessoas falando, fulano só pensa em dinheiro. Fulano pensa muito em dinheiro. Nós somos treinados. Isso é uma qualidade ou isso é um... É uma crítica destrutiva? Isso é uma filosofia. Isso é um paradigma. Então, o dinheiro é importante. Por quê? Por que o dinheiro é importante? Supra nossas necessidades. Mas por que o dinheiro é importante? Hã? Para poder. Exatamente. Para tudo, na verdade. Porque com o dinheiro... A principal coisa do dinheiro é que você pode comprar tempo. Com o dinheiro, você compra tempo. Se eu tenho dinheiro, eu, às vezes, não preciso de estar passando as minhas próprias roupas. Se eu não passo as minhas próprias roupas, eu tenho mais tempo. Se eu tenho mais tempo, eu posso dedicar o que eu quiser. Inclusive, dedicar a ganhar mais dinheiro. E se eu dedicar a ganhar mais dinheiro, eu ganho mais dinheiro. E com mais dinheiro, eu posso comprar mais o quê? Mais tempo. E aí, às vezes, eu posso pedir mais pessoas para cozinhar lá em casa. E não precisar de cozinhar, de lavar, de passar. E aí, me sobra mais tempo. E com o tempo, eu posso fazer o quê? Eu posso investir e comprar mais tempo. E chega um tempo que eu tenho tanto tempo livre, tanto tempo livre, que eu posso dedicar aquilo que eu julgo mais importante. Mais tempo para a família, mais tempo para a religião, mais tempo para qualquer coisa que você quiser. E essa é a beleza do dinheiro. Porque com o dinheiro, você compra tempo. E com o tempo, você faz as coisas que são importantes para você. o pobre, acho, vamos dizer, não vou falar o pobre, o fracassado financeiramente, ele fala que o rico só pensa em dinheiro. Mas vamos supor que você acabou de sair de um restaurante, de uma churrascaria rodízio. E você saiu assim. E você não aguentava nem mais olhar para o espírito. Alguém já saiu de uma churrascaria assim alguma vez? Você não aguentava mais olhar. quanto mais provar algo. Na hora que você sai de lá, você já está pensando em comer de novo? Por que não? Você já está saciado, meu, você acabou de comer. Quem pensa mais em comida? Quem está com fome ou quem acabou de comer? Quem está com fome? Quem pensa mais em dinheiro? Quem tem dinheiro ou quem está sem dinheiro? Mas o pobre acha que é o rico que pensa só em dinheiro. Sim ou não? É mais um mito do dinheiro. Os fracassados acreditam que os ricos deveriam repartir todo o seu dinheiro. Sim ou não? Mas, na verdade, o que aconteceria se a gente repartisse todo o dinheiro? A maioria do dinheiro ia acontecer o que com o dinheiro? Ia voltar para as mesmas mãos. Por quê? Por quê? Por causa da filosofia que ele tem sobre o dinheiro. Por que que algumas pessoas ganham na mega-sena e rapidamente estão sem dinheiro? Por quê? Por quê? Porque ele não está preparado para aquele dinheiro. A filosofia que ele tem sobre o dinheiro não é ruim. Então, gente, não se preocupe em correr atrás do dinheiro. Se preocupe em melhorar a sua filosofia com relação ao dinheiro. É aquilo que o Pedro Cardoso fala. A gente não adianta correr atrás do dinheiro. A gente tem que fazer o dinheiro correr atrás da gente. Como é que está a sua filosofia com relação ao dinheiro? Dinheiro traz felicidade? Vou me formular melhor a pergunta. Dinheiro ajuda você a ser mais feliz? Ótimo. Escreve. Sim, dinheiro ajuda a você ser mais feliz. Por quê? Se estar com a família é uma coisa que te deixa feliz, com mais dinheiro você vai poder estar mais com a família. Sim ou não? Então, vai te ajudar a ser mais feliz? Sim ou não? E tudo mais. Mas não é por causa que o dinheiro... É simplesmente porque o dinheiro pode te fazer com relação ao tempo. Ok? Com o dinheiro você pode comprar os esforços de outros, o que outros precisam, o que outros produzem. Você não precisa estar passando a sua roupa, você não precisa estar engraxando o seu sapato, você não precisa estar lavando o seu carro, você pode estar terceirizando as suas atividades. inclusive, como é que você lida com isso? O Mark Hill sempre falou isso com a gente. Porque às vezes tem uma pessoa que às vezes faz trabalhos domésticos que são terceirizáveis muito barato. Por exemplo, o Aderbal Barreiros. O Aderbal coloca as roupas dele para lavar. Ele fez um combinado com a mulher lá que tudo que cabe num balde ela lava por 30 reais. Ele mora no interior, é diferente. Aí, eu estava em um teloflotone com ele e tinha uma camisa que ele tirou da bochila dele. A camisa estava tão amarrotada, tão amarrotada, tão amarrotada que eu queria saber como ele conseguiu. Aí, ele falou que o balde dele cabe muita coisa. Mas, para caber, eu tenho que dar uma... Quase que ele comprou uma prensa industrial. Eu acho que ele sobe em cima do balde e faz... Enfim. 30 reais. Um cara que mora sozinho, não tem filho, morando com ele, não precisa lavar junto ali, pouquíssimas roupas. se ele tivesse... Você acha que ele consegue ganhar mais do que 30 reais? Sim ou não? Com o tempo dele? Seria uma coisa inteligente ele próprio estar lavando as roupas dele? Não, a não ser que ele fosse uma coisa que ele adorasse de paixão fazer. Não é verdade? Então, o Maquil sempre ensinou isso para as pessoas. Verifica as coisas que você pode terceirizar. Mas, não é para terceirizar e ficar à toa. Terceirizar e ganhar mais dinheiro com aquilo. Porque, se você não consegue ganhar mais dinheiro do que aquilo, é melhor você mesmo não fazer. E o Mark Hills conta a história de quando a avó dele ofereceu lá um dólar para ele cortar o gramado dela. E aí a avó dele falou, você corta, Mark? E eu falei, lógico, ele era pequenininho, né? Quando ele voltou, estava o Mark Hills sentado na cadeira e um cara cortando a grama. E a avó dele perguntou, o que é isso? E ele falou, não, eu ofereci 50 centavos para ele cortar a grama. E ele ganhou 50 centavos. Esse exemplo é muito profundo. Não é verdade? Porque tem muita gente aqui fazendo trabalho braçal, que é pouco valorizado pelo mercado e é isso que você vale se você estiver fazendo. mas você precisa dar uma solução. Você precisa arrumar uma solução para ganhar mais dinheiro com aquilo. Não adianta simplesmente você terceirizar enquanto você não pode. Não é verdade? Terceiriza e faz mais dinheiro com aquilo. Ok? Ok? Então, primeiro passo para ficar rico. Quem quer ficar rico aqui dentro? Primeiro passo. Ter uma meta econômica. A maioria dos fracassados não sabe quanto quer ganhar. Não sabe quanto tem no banco. Não sabe como é que está hoje financeiramente. Não sabe exatamente a sua posição financeira hoje. Como é que está a sua posição, o seu raio-x? Tira tudo, tira tudo quanto deve, quanto tem, quanto deve, coloca o teu raio-x hoje. Quanto é que você precisa mensalmente para pagar suas contas? A maioria dos fracassados não sabem. E como é que ele pode estar bem se ele não sabe? Como é que você pode mudar um número que você não sabe? Quantas pessoas... Não vou perguntar, não. A maioria das pessoas não sabe se está fechando no vermelho, se está fechando no azul. Não está fechando. Uma das ferramentas mais incríveis já realizadas até hoje dentro do nosso negócio da balança foi o mapa. E as pessoas, às vezes, nem se importam em preencher o mapa. E se perguntam, ó céus, ó azar, por que será que as coisas não acontecem comigo? Mesmo se você não tem controle próprio das suas finanças, como é que você vai se dar bem nesse jogo? Se você não sabe onde é que você está no seu negócio, se você não sabe onde é que está na sua empresa, se você está fechando no vermelho, se você está fechando no azul, como é que você vai se dar bem? E tem pessoa que não está se importando com isso. Existem alguns números que têm que ser fechados diariamente. Existem alguns números que têm que ser fechados semanalmente, alguns números mensalmente. Você sairia de um espaço de vida saudável, deixaria a porta escancarada para fora e vai embora para sua casa? Alguém faria isso? Sim ou não? Sim ou não? Por que não? Por que você não deixaria as portas abertas? Hã? Porque pode perder alguma coisa lá dentro. Sim ou não? E você ir embora do teu espaço e deixar as contas abertas é mais grave do que deixar a porta aberta. Porque com a porta aberta pode ser que alguém entre e pode ser que alguém não entre. Com as contas abertas eu te garanto que alguém vai entrar lá dentro e vai se perrar. e é você mesmo. E tem gente que fala ah não, mas é porque eu não tenho tempo. Ah, você tem tempo de trancar a porta? Como é que não vai ter tempo de fechar com as contas então? Não é questão de tempo. É questão de programação. Quem aqui dentro trabalha com mapa, preenche o mapa do jeito que tem que ser, levanta as mãos, fica de pé por favor quem está trabalhando com o mapa do jeito que tem que ser. uma grande salve de palmas para quem está trabalhando com o mapa. Tinha uma frase que a gente pediu para anotar qual que era a sua realidade financeira tem a ver com sua? Porque tem gente que a filosofia dele é para quê? continua com a tua filosofia. Mudanças em resultados financeiros necessitam de mudanças de filosofia. Melhoria de resultado financeiro tem que vir junto não, melhoria é, melhoria de resultado financeiro é obrigatória vir junto de melhoria de filosofia com relação ao dinheiro. não tem como uma coisa estar desbalanceado você pode estar desbalanceado por um certo momento ah estou saindo pela rua e acabei de encontrar uma carteira com 50 mil reais não vai resolver a tua vida se você não melhorar a tua filosofia o seu financeiro está sempre nivelado com a sua filosofia se o teu crescimento pessoal estiver mais baixo do que a tua realidade financeira você vai arrumar um jeito de gastar você vai arrumar um jeito de botar esse dinheiro fora e por outro lado se a sua se o crescimento pessoal for mais alto do que a sua realidade financeira fica tranquilo que vai ser nivelado vai aumentar os seus ganhos eu te garanto é por isso que o irmão sempre falou que a gente tem que trabalhar mais na gente própria na nossa filosofia do que no nosso trabalho da Herbalife quanto tempo você dedica a leitura de livro quanto tempo você dedica a escutar áudios os áudios são é uma solução para a falta de inspiração constante quem sai do STS pronto mais forte para trabalhar só que não tem STS todo dia porque se tivesse a gente ia fazer mais nada então a gente precisa de algo que nos mantém animado forte entusiasmado depois que o STS acabar e para isso que servem os áudios para isso que servem os livros o cara mais rico do mundo o cara mais rico do Brasil escreve um livro e simplesmente não se importa em ler o livro do cara quem já leu o livro do Pedro Cardoso aqui dentro o número um do Brasil escreve um livro e o cara não se importa em ler o livro quem escuta o CD de mentalidade é um cuidado que nós temos que ter porque para a gente já é velho para a gente não é mais uma novidade às vezes a gente para de promover ele para as pessoas porque é tão normal para a gente a gente acha que todo mundo tem grande parte do resultado meu da minha vida tem a ver com esses CDs de mentalidade quem aqui escuta o CD que a gente lançou no super meeting quem está escutando diariamente quem está escutando um monte de vezes porque as coisas tem que ser estudadas não tem que ser só ouvidas estudar não é só escutar não é verdade como é que está o seu crescimento pessoal então primeira coisa a gente tem que ter uma meta a gente tem que saber quanto é que a gente tem que ganhar como é que a gente descobre quanto é que a gente tem que ganhar sabendo quanto é que a gente gasta qual é o teu custo eu sei qual é o meu custo quanto é que o Vinícius precisa para viver mas eu eu achava que o meu problema não era esse minha mãe falava comigo meu filho se você não consegue organizar a tua gaveta como é que você fala que você vai ser um grande empresário eu falo mãe eu vou ganhar tanto dinheiro que eu vou pagar para a gente arrumar minha gaveta minha mãe falava comigo meu filho você precisa estudar mais português você precisa fazer caderno de caligrafia eu falei mãe eu vou ganhar tanto dinheiro que eu vou pagar a gente para escrever para mim só que se você não sabe como é que você vai conseguir pagar como é que você vai saber se a pessoa está escrevendo bem como é que você vai saber se a pessoa está organizando tua gaveta se você não sabe o que significa uma gaveta organizada eu achava que o problema não estava em mim o problema não estava com quanto eu ganhava quer dizer ao contrário eu não achava que eu não sabia administrar eu achava que o problema estava em quanto eu ganhava então o que eu fazia trabalhava ganhava mais dinheiro e continuava sem dinheiro e aí o que eu fazia meu problema não está na minha administração está aqui eu ainda não sei ganhar dinheiro o suficiente aí eu trabalhava ganhava mais dinheiro e continuava sem dinheiro eu cheguei a ganhar eu cheguei a ganhar muito dinheiro com esse negócio eu cheguei a ser reconhecido como top get se não me engano top 3 get Brasil e continuava sem dinheiro como? não importa o tanto que você ganha escreve não tem nada a ver com quanto você ganha tem a ver com o que você faz com o que você ganha tem a ver com a sua filosofia com relação ao dinheiro como é que está a sua filosofia com relação ao dinheiro quem quer saber como é que está a sua filosofia quem quer saber como é que está é simplesmente como é que você está financeiramente é assim que está a sua filosofia minha primeira meta era ganhar um milhão por ano essa foi minha primeira meta por quê? porque o Dilma não falou todo mundo aqui devia ter uma meta de ganhar um milhão por ano aí ele falou e deixa eu te falar por quê na hora que ele falou isso eu falei não preciso explicar por que não eu sei exatamente por quê os carros as casas os iates os apartamentos aí o Dilma falou e não é por causa das casas dos carros dos iates dos apartamentos minha filosofia estava ridícula e ele explicou porque quem você vai ter que ser para merecer esse dinheiro e na verdade é como a sua filosofia vai ter que estar para poder estar ganhando dinheiro para valer esse dinheiro primeiro você precisa querer ser rico ninguém vai te obrigar a ficar rico ninguém vai te botar uma um revólver vai ficar rico meu irmão perdeu ganhou vai ficar rico ninguém vai fazer isso com a gente sim ou não não vai fazer primeiro você tem que querer ficar rico quem aqui quer ficar rico? eu acredito que todos aqui querem ficar rico querer ficar rico primeiro passo é querer ficar rico só que nós temos que transformar o querer em algo mais porque querer não é suficiente porque querer todos querem sim ou não? você chega para um cara para fazer uma apresentação de negócio o cara quer ficar rico você chama o cara para o STS ele não quer dedicar um final de semana dele para estar aqui será que ele realmente quer? ele acha que quer ele quer ele quer na cabeça dele ele quer mas ele tem que mudar querer é pouco querer não é suficiente depois de querer ele tem que aumentar esse querer para tanto que se torna um desejo ele tem que desejar então depois de querer escreve desejar transforma o seu querer em desejo é difícil uma pessoa não realizar algo que ela tem desejo só que querer não é suficiente querer não é suficiente transforma o seu querer em desejar se for pedir uma coisa para Deus peça desejo porque com o desejo é muito mais simples realizar as outras coisas só que o desejo também não é o suficiente depois nós temos que tornar o desejo em obsessão tem que estar obcecado só que essa é uma palavra muito mal interpretada normalmente vem coisas negativas na nossa cabeça quando a gente fala em estar obcecado por algo sim ou não? e depois de obcecado ainda tem mais um que é apaixonado paixão por ficar rico paixão por ter sucesso por que paixão? porque quando o cara está apaixonado ele paga o preço sem doer o apaixonado ele paga o preço sem doer o apaixonado ele não importa de ter que acordar cedo para estar aqui ele está tão apaixonado que ele faz o que tem que ser feito para estar aqui o apaixonado que trabalha com pesquisa de 4 dias ele vai fazer o que tem que ser feito e não vai chegar cansado o apaixonado com o espaço de vida saudável ele vai faz o que tem que ser feito atenta todo mundo fora de controle quebra todo o petaco e ainda está feliz o apaixonado por ficar rico no Herbalife ele mal pode esperar que chegue o próximo STS ele está louco que chegue o próximo STS paixão paixão não dá para ensinar a ter paixão ou você vai adquirindo ou não eu acredito que eu estou apaixonado porque realmente quando as pessoas falam de um preço que a gente tem que pagar o preço é tão pequenininho que nem dói um cara que simplesmente quer um final de semana é um preço muito caro para ele estar aqui o cara que simplesmente deseja ainda assim é muito caro um final de semana inteiro meu 10 horas da manhã vai acordar meu negócio então se eu pudesse dar uma dica tenha paixão em que nível você está hoje em que nível você está hoje porque o cara que está apaixonado ele está fazendo o que tem que ser feito no pergunta o cara está preenchendo o mapa o cara que está apaixonado sim ou não lógico que está preenchendo o mapa você acha que um cara que está apaixonado por ficar rico não está preenchendo o mapa se alguém falou para ele que tem que ser feito isso para ficar rico ele está fazendo ele está apaixonado ele não está querendo ficar rico um cara que está apaixonado ele chegou aqui na hora que tem que chegar sim ou não outra que pergunta mais besta que se faz é igual perguntar se eu vou para o supermeeting alguém me pergunta se eu vou para o supermeeting se ela pergunta que se faça lógico que eu vou para o supermeeting que pergunta mais besta pergunta é quantas pessoas novas eu vou levar para lá eu estou apaixonado como é que você está hoje a gente podia ficar o dia inteiro só falando sobre isso querer desejar obcecado e paixão se vou pedir para pedir uma coisa para Deus peça paixão por que que a gente os filhos da gente as vezes para a gente não fazer isso ele faz e a gente ainda está tranquilo porque nós somos apaixonados pelos filhos sim ou não é por isso que é importante estar apaixonado no casal porque vai acontecer nós pagamos preços nós abrimos mão de várias coisas tanto na Herbalife quanto na vida de casal quando tudo é por isso que a gente tem que pedir paixão paixão por vencer paixão por ter sucesso paixão por ser presidente eu queria tanto virar presidente vocês não tem noção como é que eu queria virar presidente não só pelo dinheiro que se ganha mas sim depois eu entendi por que o realmente por que porque tem gente que fala que quer ficar rico deseja muito ficar rico mas ele sabe disfarçar tão bem ele disfarça com as atitudes ele quer ficar rico e não vem para as testes ele quer ficar rico e não vem para o workshop quantos quantos STS eu já faltei na minha vida quantos nenhum você pergunta que se faça quantos workshops eu já faltei na minha vida nenhum mas não tem problema se você já faltou o que importa é depois que você ficou apaixonado porque depois que você ficar apaixonado já era aí você vai concretizar tudo paixão paixão traz brilho no olho paixão traz entusiasmo paixão traz tudo que você precisa para fazer esse negócio a paixão a paixão traz tudo que você precisa para fazer esse negócio a paixão traz habilidade suficiente para vender a paixão traz habilidade suficiente para recrutar a paixão te traz vontade de ler o livro de ficar uma hora a mais sem dormir para você ler o livro mesmo estando cansado a paixão te dá a força suficiente para mesmo você chegando em casa você ainda vai lá brincar com seus filhos então peça paixão se eu pudesse dar uma dica para vocês é paixão tenha paixão para fazer esse negócio e é muito simples aqui todo mundo sabe quem está apaixonado e quem não está apaixonado sim ou não? é visível está na cara o cara que não está apaixonado faz Herbalife sofrido é sofrido fazer Herbalife é sofrido vir para o STS cedo vou ter que acordar domingo cedo é sofrido é sofrido para ele e o cara que está apaixonado ele caraca amanhã TSTS pera porque ele sabe que faz parte fazer isso paixão se as coisas não estão acontecendo para você está te faltando paixão o problema é que não tem como ensinar a ter paixão senão seria fácil não é verdade? e é muito engraçado que quando a gente começa a trabalhar com recrutamento a gente vai recrutar uma pessoa na nossa família às vezes que não tem boas condições financeiras e de acordo com as atitudes dele a gente entende porque que não tem não é verdade? o cara fala que vai e não vai o cara fala que vai e promete para você compra o convite e não vem para o STS sim ou não? quem aqui quanto mais faz a Herbalife mais entende porque que algumas pessoas tem sucesso e outras não? você entende? sim ou não? inclusive porque que você às vezes não tem sucesso? sim ou não? mas não vem da hora para a outra que a estratégia tática demora 5 anos no mínimo 3 anos para o cara ter tudo aquilo que ele precisa mesmo com paixão demora 3 anos para você chegar lá é por isso que eu falo que a diferença entre as pessoas que estão aqui dentro hoje e eu só podem ser duas ou é o tempo que tem de Herbalife ou é o tanto que quer ou é o tanto que tem desejo ou é o tanto que tem paixão que a gente traduz isso em confiança é o tanto que você confia no negócio ok? então se você já tem tempo e não está tendo resultado precisa de mais paixão o Dilma não fala que todo mundo devia iniciar o processo de enriquecer aos 15 anos e ficar rico aos 35 eu tive a oportunidade de conhecer Herbalife eu tive a oportunidade aos 27 anos ganhar meu primeiro milhão num ano então se você fosse pedir uma coisa para Deus é uma péssima oportunidade e se você está aqui dentro dessa sala hoje uma oportunidade você já tem e o que você vai fazer com ela? vocês tem noção da oportunidade que a gente tem em nossa mão? a oportunidade de realizar os nossos sonhos os sonhos da nossa família de ter mais tempo para os nossos filhos de ter mais tempo para proporcionar uma educação de ter mais dinheiro para proporcionar uma boa escolaridade os fracassados os fracassados às vezes tem receio de querer ficar rico por causa da filosofia que ele tem que quando eles riqueza para ele eles relacionam riqueza com solidão eles relacionam riqueza às vezes com falta de tempo sim riqueza durante um certo período você não teve tempo eu te garanto para ficar rico durante um certo período você não teve tempo para você conquistar a riqueza necessária para você comprar o tempo mas depois você já conquistou a riqueza e compra o tempo o que você mais tem é tempo é difícil alguém aqui dentro ter mais tempo livre do que eu mas durante um bom período da minha vida eu não tinha tempo nenhum para hoje ter bastante tempo livre eu trabalhei durante alguns anos 16 horas por dia para hoje trabalhar menos do que um trabalhador normal hoje eu trabalho 7 horas por dia mas trabalho essas 7 horas são bem trabalhadas os fracassados acham que o dinheiro vai te mudar não vai te mudar vai te amplificar se antes você gostava de malhar quando você ficar rico você vai comprar um ginásio na tua casa se antes de você ficar rico que você gostava de ler você vai ter uma biblioteca na tua casa quando você ficar rico se antes de ficar rico você gostava de beber você vai trocar a cachaça por whisky mas não vai mudar nada vai amplificar aquilo que a gente é se você gosta de fazer o bem para a sociedade você vai fazer muito bem para a sociedade só que o fracassado acha que vai mudar as pessoas quando a gente faz um um raio x de um pobre o que que a gente vê escreve pessoas normalmente pessoas desorganizadas pessoas egoístas pessoas sujas até fisicamente pessoas que não cuidam até mesmo do seu próprio higiene o carro de uma pessoa fracassada é lógico que o carro está sujo é lógico que o carro está acabado porque ele não cuida está tudo desorganizado a casa está desorganizada o carro está desorganizado está tudo desorganizado porque não tem como você ser organizado com uma coisa e ser desorganizado ou a gente é organizado com tudo na vida ou é desorganizado com tudo e o fracassado acha que é o contrário o fracassado acha que o rico é egoísta ficar rico não é a tarefa mais difícil do mundo ficar rico não é a tarefa mais difícil do mundo basta você copiar o rico você pega um cara rico que faz exatamente o que ele faz o que ele fez porque a maioria quer o resultado do rico mas não quer fazer o que ele faz ah eu estou gostando tanto do resultado do Paulinho vai fazer o que ele faz vai ver que horas que ele acorda vai ver o tanto de convite que faz não só para ele mas para o grupo também você quer ter você quer ter um resultado não quer pagar o preço ah eu gosto tanto do que o Vinícius ganha que horas eu estava aqui hoje na hora que tem que estar que horas que pergunta que se faça que horas que eu vou estar aqui hoje você pergunta que se faça ah mas tem trânsito porque mudou agora São Paulo agora tem o que necessita são pequenas disciplinas colocadas em práticas todos os dias só que nós estamos atrás da pílula mágica a pílula mágica não existe são pequenas pequenas disciplinas colocadas em prática todos os dias é como o Dilma fala one apple a day keep the doctors away uma maçã ao dia mantém os médicos distantes se você come maçã por dia é um ditado que tem lá nos Estados Unidos é uma boa possibilidade de você estar saudável não é fácil comer uma maçã por dia quem concorda comigo que é fácil fazível comer uma maçã por dia quem concorda comigo mas o Dilma fala que tudo que é fácil de fazer também é fácil de não fazer é fácil a gente prorrogar uma maçã tudo que é fácil de fazer é fácil simples não ser feito também é fácil preencher o mapa todos os dias para lá cinco minutos e botar o zumbro tem que ser colocado é mas também é fácil deixar de fazer são pequenas disciplinas colocadas em prática todos os dias nada acontece por acaso riqueza não acontece por acaso fracasso não acontece por acaso não existe de repente é de repente que uma nave não dá é de repente uma árvore apareceu na janela da nossa casa não a falta de sucesso financeiro não é de repente a falta de um sucesso num relacionamento de casal não é de repente tem que ser planejado tem que ser investido o tempo assim como se faz com o dinheiro assim como se faz com tudo uma boa educação de um filho não acontece de repente ó deu certo não tem que ser planejado tem que ser investido o tempo tem que ser investido o dinheiro ter sucesso como estudou da Herbalife são pequenas minúsculas disciplinas colocadas em prática diariamente você está disposto a fazer essas pequenas disciplinas colocadas em prática diariamente falar com pessoas todos os dias fazer convites todos os dias agendar apresentações todos os dias porque são pequenas disciplinas diárias colocadas em prática todos os dias e a paixão te faz a fazer essas pequenas disciplinas pequenas disciplinas colocadas em prática todos os dias e sem sombra de dúvida a principal disciplina é a disciplina do conhecimento porque sucesso financeiro começa com conhecimento sucesso financeiro começa com estudo sucesso financeiro não começa com ação não começa com atitude não começa com entusiasmo começa com conhecimento a coisa mais importante do sucesso financeiro é conhecimento aquilo que você não sabe te custa uma fortuna não é quanto é que custa um livro é quanto é que custa não ler um livro não é que custa um convite num STS é quanto é que custa não vir num STS não é quanto é que custa um vir acordar mais cedo é quanto é que te custa não acordar mais cedo e perder um workshop não é quanto é que te custa é quanto é que te custou perder o treinamento para a equipe mundial hoje porque a informação que você não sabe se está te afetando fórmula do fracasso eu já sei eu já sei vira termas se não claro que não senão já sairia às vezes o dinheiro é o impossível às vezes é tanto mais dinheiro do que às vezes você precisa que não é pelo dinheiro né forma do fracasso eu deveria fazer eu poderia fazer mas não faço eu deveria fazer eu poderia fazer mas não faço forma do sucesso eu deveria fazer eu podia fazer e é lógico que eu vou fazer para ter sucesso e para escola de equipe mundial importante é lógico que eu vou para a escola de equipe mundial para ver pergunta que se faça ir para o supermeet vai ajudar o meu sucesso eu deveria ir para o supermeet eu deveria eu vinícius deveria sim ou não eu poderia eu posso ir eu vou lógico que vou forma do sucesso e forma do fracasso só que nós estamos em workshop em workshop buscando a pílula milagrosa a coisa que vai dar um estalo clique que vai fazer com que as coisas aconteçam milagrosamente e não existe pílula mágica não existe de repente são pequenas coisas feitas diariamente e são pequenas coisas neglect negligenciada diariamente e causam o fracasso principal caso do fracasso negligência são pequenas coisas prorrogadas diariamente só hoje eu vou faltar o estés só hoje eu vou comer porcaria só hoje são pequenas coisas negligenciadas que são a causa do fracasso sempre existiu sempre vai existir a possibilidade de ficar rico na vida desde o começo dos tempos onde o homem teve a possibilidade de ter as suas próprias posses que existe a possibilidade de um cara ficar rico vamos botar lá no começo do tempo um cara lá tem dez cabras e outro cara tem uma cabra depois no decorrer do tempo um cara que tinha dez cabras às vezes perdeu todas as cabras que tinha porque não cuidou e às vezes o cara que tinha uma cuidou vendeu comprou duas cuidou vendeu comprou quatro cuidou vendeu fez as coisas acontecerem daqui a pouco esse cara tem um rebanho mais incrível de todos sempre existiu sempre vai existir uma possibilidade de ficar rico pessoas que ficam ricas em situações muito mais complicadas pessoas que que ficam ricas em situações de guerra em situações de guerra civil em situações de do governo proibir as coisas do governo se intrometer no teu negócio simplesmente parar o teu negócio tem gente que fala quando eu tiver um grupo eu vou cuidar dele não quando você tiver uma pessoa e cuidar dela você vai ter um grupo tem gente que fala quando eu tiver uma carteira de clientes grande eu vou cuidar dos meus clientes não quando eu tiver um cliente e cuidar muito bem desse meu cliente eu vou ter uma carteira grande de clientes é o contrário não dá pra cuidar depois que já tem primeiro passo para ficar rico é estudar os livros estudo riqueza estudo sucesso o Dimon fala que a gente devia estudar os presidentes da Herbalife e eu concordo com ele nós temos que estudar as histórias das pessoas descobre o que ele fez faz igual talvez uma das horas mais importantes do STS são as histórias escreva as histórias das pessoas que vão palestrar não é só a história do VIP escreva as histórias das pessoas saiba as histórias em detalhes de cada pessoa que vem aqui aprenda a contar a história de cada pessoa aqui em detalhe porque você vai se tornar uma máquina de vender uma máquina de recrutar por saber contar a história que no final das contas a história é a parte mais importante da apresentação a primeira regra para ficar rico é estudar como é que está a sua filosofia quantas vezes por semana você escuta CD de áudio quais são os livros quem é que decidiu que valeu o livro do Ike Batista esse mês ainda quem ainda não decidiu quem nunca vai decidir mas lembra-se que 20% é estudo e 80% é prática sim, nós precisamos dos 20% que é o estudo mas chega um determinado momento que tanto conhecimento sem colocar em prática não vai levar nada também não é verdade? e depois vai chegar o momento em que a gente mais aprende que é o momento em que a gente ensina para os outros o verdadeiro conhecimento vem na hora que a gente ensina a pessoa que mais está prestando atenção no treinamento aqui agora sou eu não tem ninguém prestando mais atenção do que eu aqui dentro eu tenho que estar concentrado para saber, para sair alguma coisa e a linguagem é a mesma linguagem do computador para alguma coisa sair e algo teve que entrar antes não adianta ter o computador mais veloz o Macbook Pro, Retina Display, Out of Control 8GB de potência fora de controle de RAM se não tem um programa lá dentro, se não tem um sistema operacional se o programa não entrou antes não adianta nada ter o melhor processador do mundo é por isso que primeiro vem o estudo por isso que primeiro vem o programa colocar o programa aqui dentro que programa você está seguindo, que plano você está seguindo você está seguindo um plano todos aqui estamos seguindo um plano todos estamos seguindo um planejamento todos estamos planejando nesse momento se você não está planejando o seu sucesso automaticamente você está planejando o seu fracasso não existe esse negócio de não estar planejando estamos todos planejados a ter sucesso ou fracasso então é por isso que é importante você dar palestra é por isso que é importante você ter reunião de grupo todo gete tem que ter no mínimo um grupo de foco toda a equipe mundial aqui dentro devia ter um grupo de foco do seu grupo precisa ensinar o seu grupo porque é ensinando o que você aprende forma a sensação de grupo se você faz parte do treinamento de alguém é importante que você também dê treinamento não queira só você treinar queira botar outras pessoas também para palestrar não é palestrar só no STS ficar rico é fácil basta pegar um rico e copiar ficar pobre é fácil basta pegar um pobre e copiar quer ficar pobre? descobre descobre que tipo de revista que um pobre lê que programa de televisão que ele assiste copia chega para um pobre e fala você preenche o mapa como é que você preenche? eu quero copiar igualzinho para eu ficar pobre quer ficar rico? pega um rico e copia pergunta que livro que leu que livro que fez a diferença na vida dele talvez uma das maiores fortunas que eu vou deixar para o meu filho são os livros da minha biblioteca porque eu guardo os livros que fez diferença na minha vida muitos livros eu dou mas os livros que fez diferença na minha vida está ali e que se é uma coisa que eu desejo que eu tenho paixão é que meus filhos queiram aprender a mesma coisa porque não adianta você ser filho de rico se você não estudar o que seu pai fez ou o que o rico faz você não vai continuar você vai botar tudo fora então talvez o maior patrimônio que a gente pode deixar para o nosso grupo é agora as anotações que a gente está deixando agora o maior ativo que a gente pode deixar para o nosso grupo são as anotações que você está fazendo no teu caderno agora como é que estão as anotações que você está fazendo nesse momento aqui agora a esse ponto já era para pelo menos ter preenchido no mínimo três páginas e tem gente que não botou duas linhas você tem que estar com o seu treinamento de administração financeira pronto você tem que ter o seu treinamento de administração financeira pronto para o teu grupo copiar copiar descobre quem é a pessoa que está mais crescendo nesse STS e copia copia o negócio é copiar só que a gente aprendeu na escola que copiar não é bom e eu sempre gostei de copiar então eu não tive dificuldade na Herbalife eu nunca mais me esqueço quando lançaram o CD do 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 Celso Freitas pela primeira vez eu não consegui o original então o nosso era a cópia da internet da cópia da cópia da cópia você ficava olhando por 15 minutos lá no finalzinho você fala eu já vi esse cara antes mas não dava para saber quem era ele a gente dizia que era o Celso Freitas aí o cara falou é verdade deve ser mas talvez a gente foi o pessoal que mais aproveitou o vídeo que não adianta você ter o vídeo perfeito o que importa é o que você vai usar desse vídeo não espera ter o treinamento perfeito já comece a dar o treinamento para o seu grupo como você tem agora copia copia vê a pessoa que mais vende aqui copia vê a pessoa que está mais trazendo gente para a sala e copia copia muita gente acha que não deve estudar a riqueza inclusive filhos de rico e as vezes os filhos jogam tudo fora importante busque mentores tenha mentores tenha mentor de se vestir tenha mentor de falar tenha mentor de promoção tenha mentor de cliente tenha mentor de tenha vários mentores você não precisa ter um mentor só as vezes um cara é bom para uma coisa porque todo mundo tem alguma coisa melhor melhor do que a gente em alguma coisa a gente está num grupo agora de foco do estamos lendo como fazer amigozinho fazer pessoas a gente aprendeu isso na semana passada todo mundo aqui dentro tem algo melhor do que a gente então respeite as pessoas procure os livros que as pessoas leu para chegar a ficar bom nesse nesse ponto que você quer copiar dela procure os áudios procure os treinamentos que fez diferença para a pessoa essa semana eu tive uma ideia aí eu liguei para um mentor e com três segundos ele me mostrou que a minha ideia era ridiculamente ruim liguei para o Pedro Cardoso pronto, falei, é verdade não é simples pegar o telefone e ligar quem sabe o seu árbitro financeiro começou bem cedinho quando sua mãe te deu você pediu dinheiro para comprar uma bala aí te deu um real e você foi lá e gastou cem por cento de um real com a bala ou com várias balas porque os nossos hábitos financeiros são criados desde pequeno e é aí que a gente começa a criar o hábito financeiro dos nossos filhos quando você der um real para o seu filho para ele pedir um real para comprar uma bala você vai lá e dá um real para ele você tem que explicar para ele porque ele não pode gastar tudo aí você vai falar filho, não pode gastar tudo a primeira pergunta que ele vai fazer é o quê? por quê? talvez a pergunta mais importante que existe no planeta Terra e às vezes os pais estão tão atarefados em pensar em algo que às vezes não param quando o filho pergunta por quê e talvez seja a hora em que o mundo tem que parar a hora que a gente tem que realmente pensar em se esforçar para dar a melhor resposta possível para os nossos filhos porque ali nós estamos moldando a filosofia da criança são os porquês que movem o mundo então quando o filho nosso perguntar por quê mesmo que a gente estiver ocupado o mundo tem que parar e não é fácil porque o mundo anda tão rápido às vezes a gente está concentrado em tantas coisas sim ou não? eu tenho um incrível poder de concentração quando eu estou concentrado é difícil alguém falar alguma coisa comigo e eu prestar atenção eu tenho um combinado já com a minha esposa se eu estiver falando só aham não está valendo porque às vezes eu estou concentrado ela está me falando eu não estou me prestando menor atenção mas não é porque eu não quero é porque eu nem parei para perceber que ela está me falando ela está ali então é eu não posso eu tenho que estar de frente o corpo inteiro para frente aí está valendo se eu tiver só a cabeça eu não estou ali então se alguém estiver falando com você e não estiver com o corpo todo virado para você ela não está ali então eu tive que fazer esse combinado com a minha esposa que ela ficou chateada comigo várias vezes porque ela falava eu não te falei eu falei não, você não falou não mas tem horas que só fica no aham, tá? eu entendo eu entendo resolve o problema isso é para os homens os homens precisam descer quando você entregar o dinheiro para uma criança ensina porque que ela precisa de guardar o dinheiro e como o Dilma falou a criança aprende mais visualmente do que falando leve ela no lugar mais pobre financeiramente da tua cidade e fala aqui moram as pessoas que gastaram 100% você quer morar aqui? o que que seu filho vai falar? não! então não gasta 100% aí depois você vai na parte mais rica da tua cidade e mostra aonde vivem as pessoas que não gastaram tudo e pergunta você quer morar aqui? o que que seu filho vai falar? sim! então não pode gastar tudo e aí você ensina ele a guardar e depois você ensina ele a ensinar o que que ele vai fazer com o que ele guardou primeiro precisa de um plano para ficar rico segundo precisamos de um plano para economizar dinheiro mesma coisa com o supervisor primeiro precisamos de um plano de fazer supervisores segundo precisamos de um plano para fazer com que os supervisores fiquem ativos terceiro precisamos de um plano para gastar dinheiro que é um orçamento e quarto um plano para investir o dinheiro que sobra e essa é a chave que plano financeiro você está seguindo neste momento? quem te deu esse plano? todos temos nosso plano financeiro neste momento qual o plano financeiro? a primeira coisa para ganhar dinheiro segundo um plano para economizar terceiro um plano para gastar quarto um plano para investir a pena ganhar dinheiro aprenda a ganhar dinheiro primeiro passo para ficar rico aprenda a ganhar dinheiro primeiro a estudar dinheiro agora temos que aprender a ganhar o dinheiro como é que se ganha dinheiro? como é que se fica rico? como é que se fica rico? como é que se fica rico? vendendo? construindo como é que se fica rico? como é que se fica rico na vida? não só na Herbalife porque tem gente que acha que fica rico como? tem gente que acha que fica rico com esforço aí o cara fala nasceu um milhão de dólares? sim ou não? então não é com esforço que se fica rico como é que se fica rico? agregando valor é trabalhando que se fica rico? se fosse trabalhando todas as pessoas que trabalhasse tinham que ficar rico não é trabalhando que se fica rico como é que se fica rico? gastando menos também mas se você gastar um real só a menos também não vai ficar rico isso faz parte para ficar rico mas não só é assim que se fica rico como é que se fica rico? também é preciso fazer isso mas não é só isso porque se você não tem lucro você vai investir 100% do seu lucro que é nada e aí? como é que se fica rico? botando dinheiro para trabalhar para vocês? sim também criar uma forma de ter renda passiva? nós somos empresários e nem todos sabemos como ganhar dinheiro? sim escreve exatamente servindo é servindo que se fica rico é servindo que fica rico tudo que serve a gente quer tudo que não presta a gente não quer o que não serve não presta sim ou não? prestar para algo prestar prestar serviço se o copo quebra e um copo de vidro quebrado tem conserto para mim? provavelmente não o que eu faço com o copo quebrado? jogo fora minha caneta não escreve mais não tem como comprar carga o que eu faço com a minha caneta? jogo fora o que não presta eu jogo fora sim ou não? o que não presta eu jogo fora sim ou não? o pneu não presta mais não dá para andar mais com o pneu o que eu faço com o pneu? o que eu faço com o pneu? o celular não funciona mais não tem mais conserto o que eu faço com o celular? jogo fora teu marido não presta mais o que você faz com ele? calma conversa com ele vê se tem conserto dá uma recalchutada o segredo está em servir as pessoas só querem aquilo que serve o segredo está em servir e as vezes os maridos acham que a mulher se torna uma propriedade dele não precisa mais servir para ela é dele é dele não é verdade? e esquece que também tem que servir em diversas maneiras serviço serviço em servir está o segredo de reconhecimento o segredo está o segredo da riqueza o segredo está em servir os fracassados dizem que é trabalhando não é trabalhando nós estamos aqui na mesma empresa alguns trabalham a mesma quantidade de tempo quantidade de horas e ganham os completamente diferentes uns dos outros aqui dentro sim ou não? temos aqui quase 180 pessoas e se a gente pegar aqui uma ou duas pessoas ganha mais do que todo mundo junto aqui dentro da sala sim ou não? pelo menos mais do que a metade aqui acho que eu ganho sim ou não? trabalhando na mesma empresa sim ou não? mesma quantidade de horas sim ou não? e por que ganhos estão diferentes? as vezes mesmo tempo de negócio por que ganhos estão diferentes? servir a mais pessoas servir a mais pessoas esse é o segredo da riqueza por que o cara da Microsoft ganha tanto dinheiro? porque ele encontrou uma forma de servir a muitas pessoas por que o cara do Google ganha tanto dinheiro? ele encontrou uma forma de servir a muitas pessoas quem aqui dentro já usou o Google alguma vez? levanta a mão o cara encontrou uma forma de servir a muitas pessoas e o Salazar ficou rico por causa disso ele encontrou uma forma de servir a muita gente é por isso que ele começou com os áudios é por isso que ele fez os áudios eu perguntei para o pessoal lá por que? por que que o Salazar tem esse diferencial tão grande em nível de ganho? diferencial tão grande em número de pessoas? primeiro treinamento massivo exaustivamente, repetidamente fora do controle ele estava 21 vezes o mesmo treinamento até as pessoas entenderem qual que é a chave do nosso negócio? está vendo? já não está tão ainda e eu perguntei e aí, como é que está? aí ele me falava porque ele pegava treinamento terça, quinta e sábado botava os líderes dentro da sala e ficava até uma hora da manhã com os caras falando a mesma coisa de novo aí os caras tudo virou presidente e os áudios também ajudam a servir a mais pessoas mais pessoas podem estar escutando os áudios mas vou tirar eu daqui da jogada por que que tem gente que trabalha aqui na mesma empresa mesma quantidade de horas com a mesma ferramenta mesma cidade mesmo bairro e ganhos diferentes por que? é o nível de serviço é nível de serviço e quantidade de serviço nós temos que servir com qualidade com excelência e servir a mais pessoas de onde vem o dinheiro? o dinheiro vem do banco? o dinheiro vem do governo? porque se vivesse do governo não existiria governos pobres sim ou não? sim o governo pode emitir dinheiro mas não adianta se ele ficar emitindo um monte de dinheiro o que que vai acontecer? o dinheiro vai perder o valor não vai adiantar nada então o dinheiro não vem do governo o dinheiro não vem dos bancos o dinheiro dos bancos é o dinheiro dos clientes dos bancos de onde é que vem o dinheiro? vem dos clientes através de serviço o dinheiro vem do cliente diga-me quantos clientes você tem que você atende que eu vou te dizer o tanto que tu ganha olha que interessante um grupo de empresários que não sabem de onde é que vem o dinheiro todos buscamos satisfazer nossas necessidades e busca de soluções de nossos problemas em cada problema e necessidade existe uma solução e essa solução é um serviço é uma oportunidade de ganhar dinheiro tem gente que compra até lixo tem gente que compra entulho tem gente que compra areia tem gente que compra água tudo existe uma oportunidade dinheiro não se ganha trabalhando e sim servindo o que é servir? o que é servir? atender a necessidade das pessoas resolver problemas somos pagos para resolver problemas se aí está o dinheiro então como é que a gente tem que encarar problema? bem problema é uma oportunidade o pobre encara problema que ó céus ó azar ó vida e o rico encara o problema como uma como uma oportunidade então servir é resolver necessidades as pessoas só compram aquilo que serve então servir é resolver problemas e satisfazer necessidades de clientes ou patrões os patrões só querem funcionários que realmente servem trabalhar é uma forma de servir vender é uma forma de servir fabricar é uma forma de servir então todos somos servidores Herbalife estudores Herbalife empresários funcionários somos servidores os nossos ganhos medem o nosso valor como servidor essa frase é uma boa frase para escrever os nossos ganhos medem o nosso nível de serviço não mede o seu nível como pai não mede o seu nível como filho não mede o seu nível como marido não mede o seu nível como valor ao mercado quanto é que o mercado paga pelo seu serviço quanto é que você vale porque você vale não o tanto que você determina por exemplo vamos supor agora que eu queira vender esse copo aqui por mil reais alguém acha que eu conseguiria vender? não mil reais num copo quem paga mil reais num copo aqui dentro? nesse copo mas eu falo que eu falo que eu vou mil não vou vender quem determina o preço daqui não sou eu quem determina o preço daqui é o mercado todos somos vendedores todos vendemos serviços toda vez que a gente vai a diferença que um funcionário vende as suas horas está ganhando pouco quem vendeu foi você você que se vendeu por esse salário que você acordou como empresários ganhamos de acordo com o número de clientes que a gente serve como empregado com o nível de atividade que desempenhamos não com a tua necessidade quanto é que ganha? o médico ganha bem? sim ou não? o médico ganha bem sim ou não? ah e se o médico vai só trabalhar de varrexão ele ganha bem? você não ganha de acordo com o seu nível de instrução você ganha de acordo com a sua atividade se você é médico mas não está desempenhando medicina você não vai ganhar com o médico nós não ganhamos de acordo com a nossa necessidade não é de acordo com a quantidade de filho que a gente ganha quem ganha mais? um taxista que tem 10 filhos ou um taxista solteiro? quem trabalha mais? quem serve a mais? clientes porque o empresário ou autônomo ganha de acordo com o nível de clientes a quantidade de clientes que ele que ele atende como distribuidores independentes da Herbalife ganhamos de acordo com a quantidade de clientes que a gente atende e um distribuidor também é um cliente você serve aos seus supervisores? você serve aos seus distribuidores? ou você espera o seu upline servir aos seus supervisores? você está esperando só o seu upline servir aos seus ao seu grupo? você ganha de acordo com o número de pessoas que você serve procure servir ao máximo tanto os seus clientes quanto os seus distribuidores quanto aos seus supervisores porque você ganha de acordo com aquilo que você serve a quantidade de pessoas que você serve quem serve mais ganha mais por isso que é tão importante os treinamentos aprender a servir melhor por isso que é tão importante STS por isso que é tão importante os workshops por isso que é tão importante reuniões semanais e às vezes aqui dentro tem pessoas que não frequentam treinamentos semanais do seu próprio grupo sim ou não? e isso faz diferença? sim porque você ganha de acordo com a tua filosofia se alguém sabe se alguém ganha mais que você é porque a filosofia dele está melhor que a sua esteja perto de quem a gente ganha mais que você e você vai ganhar mais agora se você também está perto de um cara que ganha menos que você lógico que você vai ganhar menos se você fizer tudo que ele faz é normal é normal pessoas chegarem até a gente Vinicius eu tenho negócio vamos ficar rico então tá bom como é que está o teu resultado com isso? não fiz nada não mas vou ficar rico então começa a fazer começa a ter resultado e vem falar comigo eu não sou curto nem a favor até eu ver porque tem gente que está andando atrás de caminhão atrás de que caminhão você está andando? de ouro ou de esterco? porque se a gente ficar andando atrás de um caminhão de ouro o que pode cair pra gente? ouro se você está andando atrás de um caminhão de esterco o que pode cair na tua cabeça? qual caminhão você está andando atrás? você está seguindo quem? diga-me os royalties da pessoa que você anda que eu vou dizer os seus royalties diga-me o tanto que recruta as pessoas que você anda que eu vou dizer o tanto que você recruta diga-me o tanto do volume pessoal das pessoas que você anda que eu vou dizer o teu volume pessoal diga-me o tanto de cliente que tem as pessoas que você anda que eu vou dizer o tanto que você o que que eu falei? quem você está andando com quem você está andando porque ele está te influenciando não existe assim vou bloquear, não vai me influenciar vai influenciar com quem você anda você está andando com pessoas que estão crescendo a gente sempre não é tão preocupado com quem as nossas crianças estão andando sim ou não? e você não está preocupado com quem você está andando? você tem que andar com pessoas que estão crescendo quem serve mais ganha mais no nosso caso é quem serve a mais clientes e a mais supervisores e servir bem servir com excelência ninguém rouba teu cliente você perde teu cliente ninguém rouba teu participante você perde teu participante pelo nível de serviço a chave está em servir e servir com excelência os melhores servidores merecem as melhores coisas os piores servidores merecem as piores coisas os melhores servidores merecem mais dinheiro os piores servidores merecem piores quantidade de dinheiro os melhores servidores merecem melhores carros os piores servidores merecem piores carros carros pior, melhor piores carros 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 os empresários são donos da companhia que servem a seus clientes os funcionários servem a um apenas o potrão Por isso, é quase impossível um funcionário ganhar mais do que o seu próprio patrão. Por causa da quantidade de clientes que ele serve. E tem gente que quer ficar rico desempenhando uma atividade que é impossível de ficar rico. Para, velho! Empresários ganham de acordo com o número de clientes. Funcionários ganham de acordo com nível de atividade. O nível de atividade de varrer é diferente do nível de atividade de computador, que é diferente do nível de atividade de um CEO, de uma grande companhia. Os empresários ganham de acordo com... Número de clientes. E os funcionários ganham de acordo com nível de atividade. Porque cliente, ele só serve a um, que é o patrão dele. Mas ele pode desempenhar um nível de atividade muito alto. Quem é empregado aqui? A gente, o distribuidor da Herbalife, também tem um negócio. Quem é empregado? Qual que é o teu nível de atividade? Desempenhando o seu nível de atividade, é possível ficar rico lá no seu nível de atividade? Sim ou não? Se não, você está esperando ainda ficar rico lá? Não! Só que a maioria das pessoas estão esperando um milagre. Em busca de um milagre. O primeiro problema do empregado é conseguir um emprego. Às vezes falta estudo. E às vezes ele tem um monte de estudo, tem um monte de experiência. E aí já ficou velho demais. Ou às vezes, falta experiência. Às vezes fala que está muito jovem, às vezes está muito velho. Qual que é a rotina normal do empregado? Acorda cedo. Que horas que ele acorda? Que horas que ele vai para o trabalho? Na hora que o patrão manda. Que horas que ele vai almoçar? Na hora que o patrão determina. Quando é que ele vai de férias? Quando o patrão deixa. Ele pode fugir do roxo? Não. Por quê? Porque ele vai embora? Na hora que o patrão? Manda. E depois ele dorme no outro dia, fazer o quê? A mesma coisa. E ele acha que ele está? Seguro. Realmente está... É a famosa regra 40, 40, 40. O cara trabalha 40 anos da vida dele, 40 horas semanais, para depois se aposentar com 40% daquilo que ganhava. E a grande maioria da população está seguindo esse plano. Muitas vezes os intelectuais desprezam o comércio. O que é isso, esse negócio de vender produtos? Você está ficando doido? Eu? Eu? Vender a embalagem? Passa, velho. Meu filho cursou engenharia. Você acha que ele vai ser distribuidor da embalagem? Como eu escuto isso das minhas tias? Não tem noção. O sonho dos intelectuais é trabalhar para uma grande empresa. E você, trabalha com o quê? Trabalha na Microsoft. Trabalha na Apple. Trabalha na Google. O empresário não quer trabalhar na grande empresa. Ele é dono da grande empresa e dá emprego para o intelectual. E determina que horas que ele vai comer. E determina que horas que ele vai tirar férias. Que lado você quer estar? Mas calma. As pessoas não entendem que as maiores empresas do mundo hoje vieram de garagens. Pequenos negócios. Um louco descalço numa garagem dos pais. Virou a empresa mais valiosa do planeta Terra. Chamada Apple. Que nem tomava banho direito. Um outro. Na garagem. Fundou a Microsoft. E aqui dentro. O pessoal lá fora não consegue entender o tamanho do nosso negócio. Um pequenininho negócio. Um kitzinho de 250 reais. Que o cara não compra nem um tênis. Num shopping center. Ele começa um negócio pequenininho. Um milusco. Que as pessoas olham. E chama de doido. E que no futuro. As melhores casas. Os melhores carros da sua cidade. Serão de distribuidores independentes da Herbalife. As pessoas não entendem isso. Tudo se vende. Lixo se vende. Entulho se vende. Limpar é um nível de serviço. Varrer o chão é um nível de serviço. Ser o executivo de uma companhia é outro nível de serviço. Você recebe pelo nível de serviço que desempenha. E não pela sua formação. Necessidades. Ou filhos. Você não tem que esperar o governo aumentar o salário mínimo para 100 mil reais por mês. Para você ganhar 100 mil reais por mês. Escreve isso. Você pode desempenhar um nível de serviço de 100 mil reais por mês. Você pode desempenhar um nível de serviço de 1 milhão de reais por mês. Porque você vai ganhar de acordo com o nível de desempenho que você. De serviço e a quantidade de clientes. Já o funcionário tem que esperar o patrão. Normalmente é o governo. Aumentar o salário mínimo para 100 mil reais por mês. Que provavelmente pode demorar um pouco. Os empresários controlam seus ganhos. Você controla seus ganhos de acordo com o número de clientes que você tem. Os empregados não podem controlar os seus ganhos. Eles podem até fazer greve. Eles podem até aumentar os ganhos por demanda. Eles podem demandar mais. Pode pedir mais. Só que o problema é que normalmente com greve. Quantos por cento de aumento normalmente as pessoas conseguem? 5, 10, 15. É difícil conseguir um nível de aumento de 700 para 100 mil. E é por isso que não fica rico fazendo greve. Só que as vezes o plano que foi vendido para você foi estudar bastante. Arrumar um bom emprego. Trabalhar oito horas por dia. Ficar duas horas no rush. E você vai ser feliz para sempre. E você pretende aproveitar a vida depois que você vai se aposentar. Aí você vai se aposentar e vai ganhar 40% do que ganhava. O teu plano de saúde vai multiplicar por dois. A quantidade de remédio que você usa vai aumentar e o seu salário diminui. E você vai viver como? Seus ganhos determinam o seu nível de vida. Seu estilo de vida. Com serviço se obtém dinheiro. E com dinheiro se obtém serviço. O segredo está em serviço. Com serviço se obtém dinheiro. E com dinheiro se obtém serviço. Por que uma pessoa compra um carro mais caro? Para ter um serviço melhor. Por que uma pessoa compra uma passagem aérea mais cara? Para ter um serviço melhor. O nível de serviço. O estilo de vida. Uma casa mais confortável. Um carro mais confortável. O segredo está na gente se converter em um servidor melhor. Busque servir cada vez melhor o seu grupo. Como é que eu posso servir a melhor o meu grupo? Como é que eu posso servir a mais pessoas do meu grupo? Porque isso é um desafio. Estávamos começando esses dias. Porque às vezes o teu grupo começa a crescer. Por exemplo, o meu nível de atividade dos meus três níveis é maior do que o meu nível de atividade dos meus seis níveis. Por que? As pessoas que estão mais próximas de mim, eu tenho mais contato, eu consigo servir melhor. E um desafio de um líder é conseguir o mesmo nível de serviço para todo o grupo até o infinito. Enquanto ele continua aumentando. O Jim Lom fala, faz recrutamento um a um e treina aos montes. É não, monte. Treina aos montes. Tenha um treinamento e bota todo mundo lá dentro e treina. Porque aí não tem limite da quantidade de pessoas que você pode treinar. Ah, mas o meu grupo é distante. Faz treinamento pela internet. Tenha o seu treinamento. Tenha o teu treinamento do teu grupo. Aprenda a ganhar dinheiro. Eu acho que já foi o suficiente de informação sobre isso. Próximo ponto. Aprenda a ganhar muito dinheiro. Não só aprenda a ganhar dinheiro. Aprenda a ganhar muito dinheiro. Às vezes faz parte do teu plano de ficar rico e ter um emprego. Para você começar a ganhar dinheiro. E você tem um tempo integral. A tua sobrevivência e em tempo parcial para você ficar rico. Como é que você faz para aumentar a quantidade de dinheiro que você ganha? Como? Servindo mais e melhor. Servir a mais e melhor. Desenvolva habilidades para servir a mais clientes. Eu tenho uma distribuidora de primeira linha, supervisora, lá de Vitória, que ela decidiu que ela ia qualificar para o Cruzeiro. Ela decidiu, ela entendeu que ela precisava de servir a mais. Aí o que ela fez? Ela abriu o espaço só na hora do almoço. Agora ela abre às sete horas da manhã até às vinte e duas horas da noite. Consequentemente, ela conseguiu dobrar a quantidade de clientes que ela atendia. Mas ela vai ficar rica? Com que tempo? Tem gente que deixa de vir no workshop para fazer uma venda. Tem gente que deixa de ir em um treinamento para abrir o espaço e atender mais a dez pessoas. E ele não entende que existe hora para fazer o negócio e existe hora para afiar o machado. Um campeonato de quem derrubava mais árvore. E tinha um cara lá que o cara já era campeão há trinta anos. Era um senhor de idade. E aí chegaram e ficaram descobrindo uma nova promessa. De um cara extremamente forte. Ridiculamente forte. O cara era um monstro de forte. Para derrubar a árvore. Enquanto normalmente o pessoal precisava de dar dez marretadas para derrubar uma árvore. O cara com três marretadas derrubava uma árvore. E tão força que o cara tinha. E esse jovem foi lá e desafiou o antigo leador. E começou a disputa. E o cara não parava nem um segundo. Porque o cara estava preparado. Bom condicionamento físico. Força. E o senhor já um pouco mais senhor de idade. De vez em quando ele parava. E o cara olhava assim. Já era. Vou ganhar. Vou ganhar. Eu não vou parar porque eu sei que eu aguento sem parar. No final das contas foram contar a quantidade de árvore. E o senhor de idade tinha. Vendido. Tinha derrubado o dobro de árvore do cara mais forte. E o cara não entendia. Eu não parei um segundo. Eu fui com 100% da minha velocidade e minha força do começo ao fim. E você parava para descansar toda hora. E como é que você me ganhou? E o cara respondeu. Eu não estava descansando. Eu estava afiando o machado. O cara era forte. Mas o machado dele vai batendo, vai batendo, vai batendo e vai cegando. Só que ele não parava para afiar. Ele continuava batendo, batendo e batendo. Não. É ficar rico. É trabalhando. E o cara às vezes não para para ir para um treinamento. Não para para ler um livro. Não para para vir no workshop. Não para para vir para uma reunião de equipe mundial. E depois ele descobre porque ele está trabalhando tanto e não está tendo resultado. É que você não está parando para afiar o teu machado. Sou. É por isso que o STS é tão importante. É por isso que os treinamentos são tão importantes. É por isso que o sistema é tão importante. É por isso que os livros são tão importantes. É por isso que estar perto de pessoas de sucesso é tão importante. Porque você aprende com eles. Por que devemos ficar ricos? Por que devemos ficar ricos? Também. Por que devemos ficar ricos? Quando você fala em ficar rico, vem o que na tua cabeça? Vem coisa boa? Na sua vem realizar os sonhos da família. Então, para você ficar rico é bom. Tem gente que ficar rico, vem coisa ruim na cabeça. Sim, rico também tem problema. Mas eu prefiro o problema de rico do que o problema de pobre. Nunca mais me esqueço. Eu estava ficando estressado porque eu não sabia onde é que eu ia investir meu dinheiro. Estava? Não estou brincando, não. Isso foi há uns seis, sete anos atrás. Louco, louco. Ligava a minha gerente de banco e aí dizia, o dinheiro está parado. Eu não sabia o que fazer. Ficava nervoso. Começava a buscar coisas para me dar. Chegava o outro dia, quinze, mais dinheiro. Eu ligava, mais dinheiro, está parado. Eu falava, mas eu quero fazer alguma coisa. E ficava nervoso, 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 nervoso. E minha mãe, com a santa sabedoria. Meu filho, é para isso que você queria o dinheiro? Vai ficar nervoso de saber onde é que você vai botar? Deixa ele quietinho. Quando você souber, você vai saber. Aí me ligou a gerente de novo. E aí? Está parado. Deixa. E olha, dia vinte vem mais. E dia quinze vai vir mais. E quando eu souber o que eu vou fazer com ele, eu vou saber. Deixa. Por que ficar rico? Para se tornar um campeão. Para se tornar um vencedor no jogo do dinheiro. Por que você vai ter que ser mais habilidoso? Por que você vai ter que ser mais organizado? Por que você não pode ser egoísta? Por que você vai ter que ajudar a mais pessoas? Por que você vai ter que servir a mais e melhor? E por saber lidar melhor com pessoas, você vai saber lidar melhor com seus filhos. Você vai saber lidar melhor com a sua esposa. Você vai saber lidar melhor com o seu marido. Porque você e nós vamos aprender a lidar melhor com pessoas. Isso é um bom motivo para se tornar um campeão. Para ajudar pessoas que não têm esse nível de oportunidade, para escutar esse nível de informação. Para dar um nível de educação e instrução. Para ensinar os nossos filhos a como ficar rico. Para saber até onde podemos ir. Porque quando você pega uma árvore, até que altura que ela cresce? O máximo que ela pode. Qual a distância que um leopardo, um guepardo corre? O máximo que pode. No mundo animal, eles não podem escolher. E por não poder escolher, eles vão ao máximo. O único ser vivo do planeta Terra que pode escolher é o ser humano e às vezes não escolhe ao máximo. Até onde chegar na Herbalife? Por que não ao máximo? Por que não ganhar o máximo de dinheiro possível? Se tornar um campeão. Se tornar referência na sua família. Se tornar referência para os seus netos. Se tornar referência na tua comunidade. E essa era uma coisa que eu queria. Esse é um plano meu. Que no futuro, meus netinhos. Eu quero saber como é que vai ser o papo dos meus netinhos. Meus netinhos vão querer me escutar? Vão querer escutar minhas histórias? Quantas histórias eu vou ter para contar? Vou ter uma história para contar? A mesma história? Não. Nós temos muita história para contar. Lá na Colômbia eu contei a história do Samuca. Em Barranquilha. Os colombianos já sabem a tua história, fera. Chorei contando a tua história no palco. Vou ter muita história para contar para os meus netinhos. Por que não saber até onde é que a gente pode ir? Como é que está o seu nível? Como é que está a sua paixão para chegar nesse ponto? Quantas pessoas a gente pode ajudar? Eu queria fazer a diferença na minha família. Entender a tua importância. Entender a magnitude de cada ser humano. Até onde a gente pode chegar. Próximo passo. Por que ficar rico? Porque é bonito ser rico. Nossa sociedade dá mais importância para as pessoas ricas. Você tem um nível de vida, uma qualidade de vida melhor. Você tem mais tempo. E é bonito ser rico. Escolha uma atividade onde não tenha limite de quantidade de pessoas que você pode servir. E nós temos isso na Herbalife. Não tem limite da quantidade de pessoas que a gente pode atender. Consequentemente, não tem limite até onde a gente pode chegar com esse negócio. Próximo ponto. Primeiro ponto, aprenda a ganhar dinheiro. Segundo ponto é? Aprenda a ganhar muito dinheiro. Próximo ponto, aprenda a guardar. Viva com menos do que ganha. Guarde no mínimo 10%. Poupar não é questão de poder. Poupar é questão de planejamento. Você planeja poupar. É questão de objetivo. Assim que receber o dinheiro, aqui vai um plano. Pode seguir parte, pode seguir tudo, ou pode seguir nada do plano. Primeiro, separa 10% e guarda. Por isso que é tão importante os mapas. E os mapas não é só para quem faz EVS. Os mapas é para tudo. Tem que saber quanto é que ganha. Porque quando você recebe um salário, você sabe quanto é que tu ganha. Só que o empresário tem que saber quanto é que ganha para poder guardar 10%. O salário, o cara ganha adiantamento depois do dia lá, do dia 15, do dia 5, sei lá, o cara ganha no salário. A gente não, é todo dia ganha dinheiro. Se não tiver um controle, como é que você vai saber quanto é que você vai gastar 10%? Então, primeiro, guarde 10%. Mas se você não sabe quanto é que é 100%, como é que você vai saber quanto é que é 10%? Preencha o mapa. Faça o teu grupo preencher o mapa. Ajuste, próximo ponto, ajuste-se a viver com o que sobra. Viva com 90%, resumindo. Não faça igual aos fracassados. Não gaste os 10%. Precisa ter autocontrole. Se você não consegue controlar a si próprio, como é que você vai conseguir liderar um grupo? Você não se lidera. Você não lidera a si próprio. Vai liderar um grupo? Você nunca vai conseguir controlar um exército se não controla a si mesmo. Se necessário, reduz as despesas. Controle as suas despesas. Próximo ponto. Primeiro ponto, guarde 10%. Segundo ponto, ajuste-se a viver com o que sobra. Terceiro ponto, controle as suas despesas. Tenha um orçamento. Respeite seu orçamento. Pois a principal causa da falta de dinheiro é não saber fazer com o seu dinheiro. Saiba quanto pode gastar com cada coisa. Ah, eu determinei que eu vou gastar X reais por mês com roupa. E apareceu uma roupa na promoção. E já gastou o que podia gastar. Pode comprar? Mas está na promoção. Pode comprar? Não! Está no plano? Não! Não pode! E eu tenho uma honra de fazer parte do grupo do S&P por, às vezes, ajudar a Herbalife com isso. E é muito engraçado. É um cobertor. Se você bota o cobertor para cima, destepa os pés. Baixou? Despota a cabeça. O cobertor não vai aumentar. Controle as suas despesas. O fracassado não sabe quanto é que ganha, vai saber quanto é que gasta. Fracassado. Sabe de nada? O plano dele é para o fracasso. Ele tem um ímã do lado oposto. Na hora que o dinheiro vai para fora, já pula do bolso. Controle as suas despesas. Sabe para onde foi cada moeda? Tenha o seu sistema. Eu tenho o meu sistema. Uma vez, a cada noite, eu paro tudo e controlo todos os meus... gastos. Todas as noites. Todas as noites. Eu tenho um gráfico. Adoro ver gráfico subir. Então, tem que sobrar mais dinheiro. Todo mês. Para o gráfico subir. Meu filho tem o controle dele. Onde é que ele gasta cada dinheiro? Onde é que ele ganha cada dinheiro? Está lá. Um real. Achei na gaveta. Não estou brincando. Lá em casa já faz eu, já faz a Riane e já faz o meu filho. E agora eu vou tentar ajudar... A do meio. A ter o controle diário das contas. Se eu não apresento para o meu filho, como é que eu vou conseguir fazer com o meu filho faça? Como é que eu vou cobrar do meu filho se eu não apresento o meu diariamente atualizado? Eu sei quanto é que eu gasto de bala por mês. Eu sei quanto é que eu gasto de chiclete. Eu sei quanto é que eu gasto por mês de cada coisa. Inclusive eu planejo os meus gastos com lazer. E eu gasto o meu lazer sem dor, sem dó. Porque às vezes você vai fazer um lazer e se sente mal por estar gastando dinheiro. Não. Está planejado. Por isso que é tão importante planejar. Planejar inclusive superfluo. Está planejado. Eu vou fazer sem doer. Porque tinha épocas que eu ia... Na hora que eu ia gastar com coisas legais assim, eu não me sentia bem. Porque como eu não fazia parte do meu orçamento, do meu planejamento, eu me sentia mal por estar gastando aquele dinheiro. Então planeja até o superfluo. Planeja. Você precisa saber para onde é que foi cada moeda. Próximo ponto. Primeiro ponto é qual? Guarde 10% do que ganha. Depois que já aprendeu a ganhar e ganhar muito, guarde 10% do que ganha. Depois? Viva com o necessário, com o que sobra. Próximo ponto? Controle as despesas. E o próximo ponto tem o objetivo de acumular 90% e gastar 10%. Eu estava chegando para esse caminho. E aí, estou trabalhando com duas obras ao mesmo tempo. A minha casa e a minha casa de campo. E hoje eu gasto 60%. Antigamente eu gastava só 30%. Já está ficando perigoso. Mas estou gastando 100 mil por mês. Mas, meu objetivo é voltar de novo para isso. Chegar um dia a viver com 90%, viver com 10%, guardar 90% e não diminuir o meu estilo de vida. Que vai ser mais gostoso. Quando for fazer uma compra importante, então agora o que fazer com os 10% que sobra? Que você guardou. Então, gastou 90%. Mas está com o objetivo de fazer com que isso cresça. E o que fazer com que sobrou? Quando você for fazer uma compra importante, tipo uma casa ou um carro, nunca gaste mais do que 50%. Do que está acumulado. Ah, mas é uma oportunidade única, um preço. Não existe oportunidade única. Escreve, vai ter outra oportunidade. Todo dia tem cara quebrando. Todo dia tem cara botando carro com preço lá embaixo. Todo dia tem cara botando apartamento, casa, preço lá embaixo para você comprar. Todo dia tem gente quebrando, desalugando coisa. Vai ter outro lugar para você alugar. Fique tranquilo, vai ter outra oportunidade. Guarda 50%. Não pode gastar os 100%. Não tem nada pior do que um cara que tem dinheiro guardado e às vezes precisa de dinheiro. Então, desse dinheiro que você tem guardado, deixe 10% à disposição. Liquidez. Já pensou? Eu, na posição que eu tenho financeiramente, chega o dia 20, dia 15, dia 20, investi, fiz meus investimentos. De repente, alguma coisinha que eu precisei de 5 mil reais, até ou antes de chegar o próximo dia 15, eu vou precisar ligar para o meu pai para me prestar 5 mil reais. Então, 10% do seu patrimônio tem que estar líquido, para a hora que você precisar. E os outros 90%? Divide metade, que é 45% do total, médio prazo, e metade em longo prazo. Tipo, terras, tipo bens de raiz, terras, casas alugadas, apartamentos alugados. Porque a população aumenta. E a terra não aumenta. Então, a tendência da terra é sempre valorizar. Carro e joia não é investimento, escreve. Então, primeiro ponto, qual que é? Guarde 10%. Próximo ponto, ajuste-se a viver com o resto. Próximo ponto, controla as despesas. Próximo ponto, tenha o objetivo de viver com 10% e acumular 90%. Próximo ponto, nunca gaste todo o dinheiro. Nunca gaste todo o dinheiro. Próximo ponto, aprenda a investir em coisas que façam seu dinheiro multiplicar. E cuidado com o canto da sereia. Sempre vai aparecer ofertas miraborantes pra gente ganhar muito dinheiro. Que é o canto da sereia. E às vezes a gente perde tudo. Nessa brincadeira. Cuidado com o canto da sereia. Exatamente. Normalmente é uma pessoa que não tem dinheiro pra te falar uma mega oportunidade. Próximo ponto, não viva dos seus investimentos. Você tem o dinheiro, tá ganhando os juros. Os juros, não viva dos juros. Coloca os juros no montante principal pra gerar mais juros. Isto é, coloca o seu dinheiro pra trabalhar, pro seu dinheiro criar filhos e bota os filhos pra trabalhar pra você também. Os netinhos do seu dinheiro pra trabalhar pra você. Os tataranetos do seu dinheiro, bota pra trabalhar pra você. Próximo ponto. Dedica mais tempo a coisas que fazem você ganhar dinheiro do que coisas que fazem você perder dinheiro. Por exemplo, meu hobby é fazer Herbalife. É um bom hobby. Quanto mais eu dedico o tempo ao meu hobby, mais eu ganho dinheiro. Cuidado com o seu hobby. Por exemplo, vamos supor que eu comece a jogar golfe. Golfe lá em Vitória não é tão caro. Um título de um clube, sei lá, 15 mil reais, 20 mil reais o título do clube lá em Vitória. Não é tão caro. Mas é caro eu demorar uma hora e meia pra chegar no campo. Três horas pra jogar e mais uma hora e meia pra voltar pra casa. Seis horas por dia é caro. Então, golfe é um esporte caro, principalmente pelo tempo que toma pra jogar golfe. Então, eu não tô jogando golfe. Meu esporte, eu gosto de jogar. Tênis. Quanto é que custa uma raquete de tênis? Depende de onde é que você compra. Eu compro nos Estados Unidos, compro até menos do que 400 reais. Eu compro 100 dólares. Quanto é que custa bolinha? Bicharia. Aí eu vou lá jogar, jogo um monte. Quanto é que eu pago? Nada. Vou pra casa, pronto. Acabou. Joguei tênis. Então, cuidado com os seus hobbies. Próximo ponto. Controla teu ego. Não tente viver no nível de vida que você ainda não tem. Pra que comprar um carro zero? Só porque teu vizinho comprou? Pra que comprar um carro zero? Só porque um outro Getty da Ebalife comprou? Pra que mudar de apartamento, de casa, de onde você mora? Calma. Controla o ego. E quando o dinheiro começa a entrar... O pobre vai te criticar. O pobre vai falar... Nossa, não tem que melhorar onde é que tem uma hora, não. Tem que melhorar teu carro. O rico vai admirar o seu controle financeiro. Você quer agradar pobre ou rico? Próximo ponto. Seja pão duro. Mão fechada. E quem me conhece sabe. Ser chamado de pão duro é um elogio. Por favor, vocês podem me chamar de pão duro? Obrigado. Quem tem dinheiro vai te admirar por saber lidar com o dinheiro. Quem não tem dinheiro vai te criticar. Escolhe quem você quer agradar. Coisas que você não usa diariamente, melhor alugar. Próximo ponto. Próximo ponto. Aprenda a proteger seu dinheiro. Proteja teu dinheiro. Próximo ponto. Seja ambicioso, mas com controle. Seja econômico, mas com controle. Seja ambicioso, mas não ganancioso. Seja econômico, mas não miserável. Por isso é importante ter um plano. Próximo ponto. Talvez o mais importante. Nunca pegue empréstimo. O nome do jogo é receber juros e não pagar juros. E se você for obrigado, por uma questão familiar, de vida ou morte, a pegar um empréstimo, que não ultrapasse 20% dos seus ganhos mensais. Se você ganha 20% de 2.400, a sua prestação não poderia passar de 400 reais. Correto? Beleza? Se você paga a prestação e a sua prestação da sua dívida ultrapassou 20% dos seus ganhos mensais, escreve abismo. Você está despencando do abismo. Luz preta acende, nem vermelha mais. Resolve o teu problema urgente. Passou de 20% do orçamento, problema. Soma todas as suas despesas. Passou de 20% do que você ganha, problema. Problema sério, abismo. 30% abismo. 50% buraco negro. Procura um especialista para te ajudar. Em alguns casos, você vai ter que declarar moratória por um certo tempo. Para tentar sair. Nunca pegue dinheiro emprestado. Warren Buffett escreveu. Uma pessoa inteligente não precisa de crédito. Crédito na mão de pessoas que não sabem usar é uma máquina de destruição em massa. Você deixaria um menino de 5 anos dirigir um carro? É a mesma coisa com crédito na mão de quem não sabe usar. Você deixaria uma arma na mão de uma criança? É a mesma coisa deixar um crédito na mão de uma pessoa que não sabe usar. É uma arma. Se você tem dívida, continue guardando seus 10%. Você fez dívida pouco a pouco. Paga ela pouco a pouco. Tem um plano para pagar a dívida. Leia o homem mais rico da Babilônia. Lá dá o plano de como pagar a dívida. Mas continue guardando os 10%. Se você não é agiota, próximo ponto. Se você não é agiota, não empreste dinheiro. Porque o emprestado é um parente muito próximo da doação. Se você for obrigado a emprestar, pois é algum familiar próximo que está precisando de uma situação de sobrevivência, de sobrevivência, que não ultrapasse 10% dos seus ganhos. Vamos supor que o cara está precisando de mil reais e você pode emprestar 200. Você dá 200 para ele e fala, mas eu preciso de mil. Sim, eu posso emprestar 200, consegue 800 do outro lado. Cuidado ao investir em negócios de pessoas que não têm sucesso financeiro. Porque se ele fosse bom para ganhar dinheiro, ele era bom para ganhar dinheiro. Próximo ponto. Aprenda a fazer doações. E que não ultrapasse seus 10%. E a administração financeira, ela é contínua. Não tem o lance de, já sei, não preciso mais. Pelo menos eu. Eu preciso recordar. Porque o mercado, a mídia, está bombardeando. Gasta, 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 gasta. E se a gente não ficar nos reciclando, a gente tem o perigo de nos perder. Ok? Então continue praticando a administração financeira. Não brinque, porque nós estamos jogando o jogo do dinheiro. O mundo capitalista é o jogo do dinheiro. E não se brinca com isso. Beleza, gente? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado da sua organização financeira. Com isso... Aplausos... 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 Obrigado.